Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma comparação com os resultados de outros autores, tá? Depois, um espaço experimental. Vamos lá. Então, ali, nós temos mais cinco aulas, né? Teoricamente, se o Brasil vai entrar em uma reparação, depois que a gente outra, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer curva G, curva R, né? Depois, curva J. Depois, tem o trabalho do... Que a Débora vai se basear para fazer o mestrado dela no trabalho do Charles. E depois, tem a parte de instabilidade e o tempo do Carlos. Esse ano, graças a Deus, já saiu uma publicação, eu estava sem publicação esse ano. Do mesmo que eu fiz para fratura ramificada, apareceu agora um artigo para ruptura de elétrica. Foi feito junto com esse português amigo meu, que está publicando, não, de vez em quando comigo. É só a parte matemática. A gente não fez nenhum experimento na parte de ruptura, a gente só tem um experimento na parte de fratura. Que é a triga ramificada, mas agora é ruptura de elétrica, um raio, né? Uma descarga elétrica, não é? Uma descarga elétrica. Tá bom? Aí termina. E aí a ideia é assim. O que vocês aproveitarem para o mestrado, doutorado e futuros problemas a serem ingressados? Aí a gente vai ficar feliz com vocês. Também se não aproveitar nada, eu ganhar uns créditos aí. E aí a gente vai fazer uma pequena avaliação aqui. Bom, então vamos ver o seguinte. Então veja só, o que ficou para ser feito? Então o G0, ele é, na verdade, a gente sabia que ele era DOL e DL0, mas ele é um pouco mais que isso. Ele é DF menos UL, 0. F é o trabalho das forças externas, DL0. Então, como eu não tenho a mesma perspectiva, eu não mudei a perspectiva. Veja só, eu tenho uma trinca rugosa, tem um engenheiro que vai fazer uma inspeção dessa trinca. Certo? Ok? Esse engenheiro, ele está trabalhando do mesmo jeito que ele trabalhava antes. Ok? Porque antes ele não usava para inspeção da trinca um comprimento rugoso. Porque toda a mecânica da fratura foi feita com o comprimento projetado. Então, desde quando existe trinca, o cara vai lá, põe uma regra no turismo, fica trinca e pronto. É a inspeção que ele faz, é a inspeção de Euclidiano projetada. Então, eu não mudei a maneira de trabalhar do engenheiro. Eu só mudei a maneira dele corrigir os resultados dele. Por quê? Porque eu não espero que ninguém tenha um equipamento sofisticado, suficiente para medir o comprimento rugoso. Você lá, na sua fatura, no seu filho, lá, você manda bala. Se você tiver uma fotografia, eu mando bala numa regra que você dá. O que você vai corrigir é em cima dos seus resultados. Tá bom? Então, essa é a ideia daquele postulado 5, da invariança. Eu não estou refazendo a minha integratatura, jogando todo mundo para o espaço e falando, mas vocês são tudo boas, agora quem está mandando foi eu. Não fiz isso, pelo amor de Deus. Então, aqui é o seguinte, ao invés de derivar em relação ao comprimento projetado, ele vai ser um comprimento de pose e faz a correção. Então, DL, UL, 0, DL. Então, a mesma mecânica, a mesma mecânica, certo? Mesma mecânica, a mesma mecânica. Só mudar as variáveis de referência. Aí, agora, vem DL, DL, 0, como foi postulado antes, né? Tem que ser corrigido só nesse fator. Então, esse fator é um número maior ou igual que 1. Por quê? Porque L é central, aqui é M0. Ok? Então, é um fator de correção. Então, você mede. Se você tiver acesso a uma medida, então você vai ter um fator de correção, tá bom? Então, a sua medida vai ganhar uma maior confiabilidade, porque você está estreitando os valores. Certo? O engenheiro gosta desse negócio de confiabilidade, né? Então, o físico manda para lá. Se reconfiar, eu não sou o que pensa de tudo. Mas, para quem vai mandar uma ordem espacial, confirma que ele dá um custo importante. Vamos lá. Aí, como esse aqui agora é o novo G, né? Esse é o G0 na definição. Esse é o G. Então, G, depois G, DL. E o R? O R0 é D, o gama, zero. DL, zero. É D, o gama, D, o gama e o gama, zero. E aí, agora são os dedos. DL, DR, D, zero. Então, esse aqui é o novo R. Então a forma R Que é uma resistência Vai ter uma correção também Aí como é que fica a questão da clivagem A diferença entre clivagem E Trinca projetada Então se eu tivesse uma clivagem E se eu tivesse uma trinca projetada Olha lá A trinca projetada Eu vou chamar de L liso Então veja só As energias para as clivagens Por exemplo G de L liso Seriam menores ou iguais Que G de L zero As taxas As energias também Seriam menores ou iguais Por quê? Porque é o seguinte Se eu tenho Uma ordem cristalina aqui A ser vencida Além de eu ter Uma ordem cristalina A ser vencida Em um caminho Tortuoso Certo? Certo? Esse caminho aqui Se ele for esticado Ele é muito mais Longo do que esse caminho aqui Certo? Então a energia Para fraturar ele Tá? É muito maior Porque o caminho é mais longa Certo? Como a unidade Que você vai sempre Subdividir Vai ser sempre as mesmas Então a energia Dividida pela unidade Se a unidade for a mesma Também vai acontecer A mesma coisa Que isso aí A resistência à fratura É O comprimento liso Também vai ser menor Igual do comprimento liso Ou seja O grama Do comprimento liso Não é igual O comprimento projetado O comprimento projetado Ele está Satisfazendo A igualdade Do comprimento Rucoso Projetado e rucoso Pelo postulado Das energias erguais São os mesmos Isto são iguais Mas isso é menor aqui Ou seja Andar pela imagem Gasta menos energia Do que andar por um contorno De grão Que vai quebrando Uma hora tem uma fase Outra fase Certo? Então aqui está mostrando Por que que a Correção Desse valor aqui Né? Porque você também Poderia fazer assim Né? Você poderia escrever G Né? G0 DL0 DL Certo? Então o pessoal Pegava rucoso E corrigia Pelaquela imagem Então esse valor Ficava menor Certo? E esse valor Agora é o inverso Daquele Não é? É maior que 1 Ficaria menor que 1 Então tem dois fatores De abaixamento Da energia Então os valores Dados De jeito Eles mesmos Entenderam? Né? E o R Para que tal É o R0 DL0 Então isso aqui Dá menor que 1 Isso aqui Dá menor que 1 Isso aqui Né? De clivagem Tem que dar menor Do que O que era Esperado Então o que se observava É quando você fazia os gráficos De resistência A resistência Estava aqui A predição Estava aqui Tá certo? Valores menores Experimental E pior Bom Tem um aspecto De campo de tensão Que eu coloquei ali Mas eu não vou Falar isso agora Vou deixar Para depois Porque pode ser Que isso Não Vem aqui Bom Então se eu tenho Tensões É Modos elásticos Ou modos de rigidez A serem Relacionados Olha só Como é que fica É Se eu considerar As energias Iguais Certo? Eu posso Igualar Pi Sigma Zero Quadrado L Zero Quadrado Sobre 2 E Zero Igual N Sigma Quadrado L Quadrado 2 E Se eu Considerar As energias E As energias São os mesmos Eu vou Ter Sigma Ao Quadrado Pi F Zero Quadrado Igual A N Sigma Ao Quadrado L Quadrado Então Sigma Zero É Igual A N Sobre Pi Elevado Ao Meio Sigma L Por L Zero Ou seja A minha Tensão De Fratura Medido Sobre A Área Projetada Ela É A Tensão De Fratura Medido Sobre A Área Rugosa Com A Correção Entre Os Comprimentos E A Correção Entre A Rugosidade E O Pi Que Dá Um Grau De Esfericidade Da Trinta Ou De Elixidade Ó A Mesma Coisa Sendo Feita Vou Fazer Aquilo L Para Energia Que É 2 Gama E Zero Igual A 2 Gama Zero Gama E L Cortando 2 2 A Reação De Gama Zero Gama S D Zero Né Bom Fica Assim Né A Relação Entre As Resistências Já Aqui A Relação Taxes Já Aqui A Lá É Relação Entre As Tensões E Pode Ser Que Eu Faça Uma Outra Hipótese Que Os Módos Elásticos Que Seriam Os Módos Vigiles Não Sejam Iguais E Eu Queira Relacionar Eles Bom Aí Com a Frente No Capítulo Tem Todas Essas Possíveis Relações Projetadas É Uma Série Completamente De Análise Tá Vamos Para Tenacidade Fratura Que Era Que Nós Começamos Na Aula Né Vamos Ver Qual Que Seria A Correção Nessa Resama Agora Que Aí A 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 Se Você Considerar K C Como Sempre A Raiz De 2 Dama E Né E Ela É Também Sigma F Raiz De 0 0 Então Sigma 0 Então Vou Colocar 0 Sempre Aqui Então Vou Considerar A Tereza Uma Propriedade Mas Por Enquanto Vou Deixar Ela Indexada Aqui Tá Para o Comimento De O Então Aqui Ela É A Resistência Multiplicada Por Modelagem Basicamente Então Calma C Vai Ficar A Nis De R E 0 Então R Eu Troco Por Esse Daqui Ó D F Ok Agora Eu quero Que apareça R E C Raiz R E Então Eu multiplico Por E Divido Por E E 0 D R Então Se eu Fizer Esse pedaço Aqui Como sendo K1C Então Eu vou Ter Uma Uma Relação Entre Bota Elástica Uma Relação Entre Esse K1C 0 E K1C Aqui Tá Então K1C 0 Vai Ser Esse K1C Urboso Aí D 0 Isso E D E D L Bom então tem várias e várias situações ali que vai aparecer o problema da fratura eu já fiz, agora eu vou para a resistência aqui tem várias coisas no capítulo eu vou resumindo aqui porque essa derivada é o que importa fazer então vamos fazer ela, vamos ver como é que fica a curva R a curva R ela é igual a curva J quando a curva J é para materiais frágeis a curva J é normalmente para materiais frágeis então nós temos que o L é igual a L0 raiz de 1 mais mas H0 sobre L0 ao quadrado L0 sobre L0 elevado a 2H menos 2 e aí eu vou derivar L0 certo? e isso vai ficar assim 1, 2, 2, 2, menos H vou pegar aqui um grau H0 sobre L0 ao quadrado L0 sobre L0 2H menos 2 dividido por essa raiz tudo aí ok? então se a curva R é R que é R que é R0 então é R 2 Gamas vezes esse número aí olha só quando você tem um material frágil como o vidro aí a resistência frágil é 2 Gamas então não depende do comprimento quando você abre uma trinta no vidro ela já foi embora já viu o cortador de vidro ele faz aquela marca quando acontecer ela fica aí ele faz a resistência não depende do comprimento você pode abrir uma chapa daqui até ali como você aumenta aqui aqui não pode energia de superfície resistência é constante ela não vai enfriar ela não vai aumentar o comprimento quanto mais energia quanto mais comprimento mais energia não vai é 2 Gamas porém se o material tiver uma boa cidade olha só existe esse fator aqui tá bom? essa é a nova interpretação aqui da e o que que tá me dando confiança nesses resultados é o ajuste experimental que a gente fez tá? então tudo tá aí colocado a curva J é um acréscimo a S tem esse modelo aí como como vai ter uma outra matemática também associada eu vou dar só o conselho na próxima aula não vou entrar em detalhes vou comentar nesse posto pra não ficar matematizando demais né? que eu prometi que ia tirar um pouco dessas coisas e vou chegar no resultado também tá? porém a situação lá é que vai aparecer umas constantes umas constantes que foram até agora validadas por meio de necessidades experimentais se não tiver em outra situação contrária tá bom? esse capítulo aí esse artigo é um resumo do capítulo da tese de doutorado certo? ele tá bem a tese de doutorado tá bem mais extensa nessa tese de doutorado tem todos os gráficos detalhes e conceitos que se referem nessa situação aí decorrentes do início todas as possibilidades articuladas para um análise tá bom? então agora vou só colocar aqui exemplificadamente não necessariamente como está publicado porque você tem que ter acesso ao gráfico na real tem as tabelas comprova as medidas e tem os ajustes certo? então eu vou colocar exemplificadamente o que nós só obtivemos né? o que nós obtivemos com um gráfico desse tipo aqui ó aqui em função do comprimento de tri pessoal só lembrando a gente teve um resultado experimental uma medida que é feita de uma curva E ou curva J certo? com ajustes que satisfizeram vocês passam por aqui vocês encontram aí vários materiais várias configurações metais polímpicos e cerâmicas sendo ajustadas aí no próprio artigo por esse modelo né? e esse restante final aí eu vou deixar para a próxima aula porque quase tudo foi dito tá? tudo porque teve umas relações de campo de tensão aqui que também já foi dito antes e quando foi feito nesse período não tinha sido feito aquele campo de tensão que eu dei no início aquele campo de tensão foi o cálculo posterior mas na ordem das modelagens ele vem primeiro então ele já está feita a conversão que antes aparecia aqui sem essa conversão né? onde foi inferido os resultados de curiosidade complexa né? que foi definido naquela aula e tal mas é o seguinte o grande de tudo isso é que as formas de voltas começam a diferenciar sempre em si pela sua velocidade né? então eu vou aumentar né? vou diminuir essa curva né? conforme o meu grau da velocidade e aí deixa eu colocar aqui o resultado que foi previsto né? o H tendendo a zero está pra cima e o H tendendo a um está pra baixo significa frágeis e brúteis ok? esse é o resultado aí que aparece tá bom? faixa por hoje tá bom a questão do campo de tensão é alguma outra discussão eu continuo na próxima aula porque eu já vou falar do curva-j junto com o campo de tensão tem uma discussão interessante depois de curva-j depois de curva-j vem o que? vem a estabilidade vem o resultado da análise da Bébora então é bom a Bébora que você não falte a terceira aula aqui se você se você for poupar eu que aí eu explico o artigo do vai ter uma aula você vai ter uma aula grátis não passa da próxima a outra mas mais ou menos daqui não muda as aulas uma aula grátis do artigo que você vai se basear aqui eu explico direitinho o artigo aqui do 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 obrigado obrigado por tudo pessoal não é que desligar por favor a gente está a aposição